Pessoal, foi adiada a sessão do Congresso Nacional, não votamos nada hoje, o que estava na pauta eram vetos do Presidente da República e também os três PLNs, os três projetos que dão poder de emenda de relator de 15 bilhões de reais do orçamento. Projeto mandado pelo Bolsonaro, assinado também pelo General Ramos e que o ministro Paulo Guedes se recusou a assinar, aliás, parabenizo mais uma vez o ministro Paulo Guedes por não fazer parte desse acordo e não aceitar esse acordo feito por Bolsonaro e por General Ramos com os setores do Congresso Nacional. A pressão tem funcionado, então peço que vocês continuem pressionando para que não seja votado ou para que o seu parlamentar vote contra esses três PLNs e, além disso, o Partido Novo fez um excelente trabalho dentro da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Marcelo Van Raten, o deputado Lucas Gonzalez também trabalharam bastante na Comissão Mista de Orçamento, estive lá também por alguns momentos trabalhando para que não fosse pautado, para que não fosse votado, Então, sequer na Comissão Mista de Orçamento, dois desses PLNs foram votados, amanhã cedo foi chamado e até alguns membros da comissão foram substituídos para conseguir ter maioria para aprovar esses PLNs, mas no plenário eles não têm voto suficiente, não têm deputado suficiente dentro dos 513, não têm senador suficiente para votar e para aprovar esses PLNs, né? Diversos setores do Congresso Nacional têm se mobilizado, o pessoal do Muda Senado, principalmente, tem um peso gigantesco dentro dessa articulação nossa para barrar esses PLNs e para permitir que esses 15 bilhões sejam gastos pelo Poder Executivo sem nenhum tipo de engessamento e vamos continuar amanhã. Hoje também tive um trabalho bastante intenso na Comissão da Medida Provisória 905 da Carteira Verde e Amarelo, em que trabalhando durante várias semanas, vários meses com o relator, deputado Cristino Auri, que fez um excelente trabalho, conseguir ter a minha emenda acatada de uma política nacional de microcrédito, né? Para fazer com que as pessoas de baixa renda tenham acesso a crédito barato, possam empreender, possam sair na rua, gerar emprego, gerar renda e poder sair de situações, muitas vezes, de miséria ou de pobreza, a situação do microcrédito, principalmente Bangladesh, né? É um dos melhores exemplos mundiais de como o microcrédito pode funcionar, com a legislação correta, com segurança jurídica, com a estruturação correta, com os vínculos corretos entre as instituições financeiras e o cliente. Entre outras coisas, a gente está tirando a obrigatoriedade do primeiro contato ser físico, ou seja, fintechs vão poder fazer, vão poder conceder microcrédito, ou mesmo os bancos tradicionais, os maiores bancos vão poder também prestar esse serviço online, não só de microcrédito, mas de microfinanças no geral, então, abrir a conta corrente, dar uma orientação para a abertura de um novo negócio, e avançamos muito também para aprovar amanhã na comissão especial toda a medida provisória 905, né? Incluindo, claro, a carteira de trabalho verde e amarelo, que vai aí abrir oportunidade para milhões de jovens terem o seu primeiro emprego, então, você que é mais novo e que ainda não teve oportunidade de ter um emprego com carteira assinada, isso vai ser possibilitado, vai ter um aquecimento imediato aí no mercado de trabalho para as pessoas mais jovens, que são justamente aquelas, a gente discutiu isso muito dentro da comissão, que tem a maior dificuldade de conseguir o primeiro emprego por não terem experiência, por não terem produtividade e não conseguir produzir o suficiente, a folha é muito onerada, o governo cobra muito em cima do salário que você recebe e o que a gente está fazendo para gerar emprego não é mágica, é o governo taxando menos a folha de pagamento, cobrando menos em cima do emprego, que para mim é um dos piores impostos possíveis, o imposto sobre emprego, porque você desincentiva a atividade econômica, penaliza quem gera emprego, quanto mais emprego você gera, mais imposto você paga, para mim isso é absolutamente irracional, mas enfim, damos um passo importante diminuindo esses impostos, essa oneração da folha de pagamento na medida provisória da carteira verde e amarelo, amanhã esperamos aprová-la e também continuar a obstrução para não aprovarem os três PLNs da emenda de relator. Beleza? Um abraço e continuamos com o trabalho.